Firme. Você acha que vai ser 2022, é isso? Luz Bolsonaro? Ou tem uma... Era isso que eu queria... Vamos lá, terceira via. Você acha que tem? E não, primeiro de tudo, você acha que, assim, o presidente cumpriu, vai acabar em 2022, vai acabar os quatro anos de mandato. Isso. Assim, pra quem apoiou e tudo mais, foi o que você, por exemplo, como pessoa, tava esperando? Ou faltou? Eu acho que foi satisfatório. Eu acho que, assim, tem muitas coisas. Como você me perguntou, o que um vereador faz, que eu expliquei? O que as pessoas também precisam entender é que nem tudo que o presidente quer fazer depende exclusivamente dele. Depende, por exemplo, da Câmara dos Deputados. Então, vamos supor, ele vetou lá o fundão, que era de 5,8 bilhões, se não me engano. E aí volta pra Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é pra falar assim, não, presidente, nós vamos derrubar o seu veto e nós vamos aprovar. Aí quem é que sai com o culpado na história? Quem é que sai com o batom na cueca? Entendeu? Mas aí não tem uma pira também, que ele vai tentar fazer uma manobra e não dá certo. E quando ele vai explicar, ele fala umas cagadas que descredibilizam. Porque ele dá uma matéria, porque assim que ele ganhou, eu vi claramente, o Jornal Nacional dedicava o dia à pauta pra falar do mal do Bolsonaro. E até hoje, né? Até hoje? E aí eu falei assim, bicho, não seria talvez bacana se ele tentasse não falar essa merda? Pra não perder a credibilidade? Porque aí veio a campanha do ele não e ele vence. Aí depois essa culpa eu não carrego, sei lá. Foi uma parada muito louca. Porque os influenciadores, os jornalistas, os artistas que eram de esquerda, eu falei assim, mano, eu não consegui tirar, consegui derrubar. Ele venceu, então agora eu vou boicotar. E aí eu acho que quando ele vai a público e fala mais nele, que ele já falou vários também, né? Ele se descredibiliza cada vez mais. Cara, aí que tá. Eu acho que o Bolsonaro é genuíno. Eu acho que ele é. Ele não tem aquela beca, aquele paletodo. Ah, eu sou o presidente da república. Ele é tipo um tiozão, né? Ele é um tiozão do WhatsApp. Entendeu? O Bolsonaro é o tiozão do WhatsApp. É o cara que chega, que senta, que troca uma ideia com você. Eu já estive com ele uma vez. E cara, ele foi super receptivo. Tava com um monte de segurança, porque, óbvio, cara, é o presidente da república. Mas ele me chamou, a gente trocou uma ideia, entendeu? Bem rapidinho ali, quando ele foi anunciar algo importante lá pra Minas Gerais, né? A concessão da privatização do metrô pra Belo Horizonte, que é muito importante pra nossa cidade. Então, assim, é um cara acessível. É um cara que fala aquelas coisas, porque o cara é de verdade. Ele não tem aquela máscara, se eu sou político, vou falar o que o povo quer ouvir. Não. Cara, às vezes ele fala até o que ele pensa e às vezes tem que filtrar. Concorda? Eu acho que às vezes ele podia segurar um pouco mais. Mas, de resto, o cara tá botando pra quebrar. O cara fala, ó, não coloquei, não vou colocar mais o tanto dinheiro que tinha na Rede Globo. Aí você vê todos os artistas falando mal do cara. Por quê? Porque acabou a tetinha. Agora, vai lá perguntar pro povo se a vida deles não tá melhorando. Se eles não tem uma possibilidade, um norte de crescimento, investimento na educação. Exemplo. O presidente tirou, né? Se não me engano, o imposto de importação pra produção de energia renovável aqui no Brasil. Mas a mídia não fala isso pra você. O ministro Tarcísio deve estar asfaltando alguma coisa agora, enquanto a gente conversa. O cara asfaltou mil quilômetros em 2020. Aquela imagem que a gente recebia de tantos anos, um caminhão, um terrão lá no Nordeste e tudo mais. Pô, os caras asfaltaram. Então, os caras estão fazendo. Entendeu? Eu acho que é muito fácil a gente meter o pau. Porque se a gente pegar o que você faz, Felipe, todo dia e o que eu faço, 24 horas, nós vamos errar em algum momento. Com certeza. Agora, o problema é quando a gente pega só o erro e quer falar assim, olha aqui como é que ele é ruim. Olha aqui como é que ele é errado. E cadê as coisas boas? Pô, o cara colocou a MP da economia que vai ajudar as empresas a desenvolverem. A MP econômica aí que, cara, isso ajuda tantas empresas que dá liberdade para produzir mais, ajudou o micro e pequeno empresário, ajudou agora na pandemia as empresas a conseguirem rever os contratos, né? Para, pô, não vamos demitir o pessoal, vamos reduzir o salário, mas vamos tentar manter os empregos no país em vez de simplesmente só trancar a CLT e falar, ó, empresário, você tem que bancar o salário. Só que se o empresário não está produzindo, não está vendendo, cara, a MP da liberdade econômica, lembrei o nome aqui. Então, se o empresário não está produzindo, não tem como ele pagar o funcionário. E se ele não paga o funcionário, o funcionário vai exigir o direito dele. Mas, cara, eu não estou faturando, como é que eu vou conseguir te pagar se o governo está me mandando ficar fechado? Outro erro. E foi um momento que, assim, ele vence e entra a pandemia. Cara, entra a pandemia para a gente lá. A gente teve a tragédia de Brumadinho que o mundo inteiro conheceu, entendeu? Então, assim, o cara não teve muita paz para trabalhar. Eu quero muito ver o Bolsonaro podendo trabalhar, de fato, porque foi só apagar incêndio, entendeu? E, na minha opinião, aos trancos e barrancos em cima, inclusive do que o STF colocou para ele, as dificuldades. Pô, você tirou o poder do presidente e colocou nos estados e nos municípios para gerenciar a pandemia. Lá em Belo Horizonte, o prefeito fechou a cidade, mas te cobrava IPTU. Então, peraí, eu te obrigo a ficar em casa, eu te proíbo a trabalhar, eu te proíbo de não vender, de não produzir, mas o meu impostinho, ó, vai chegar o boleto. Cara, isso está errado. Só que aí o pessoal fala assim, ah, tá vendo, o Bolsonaro deixou isso acontecer. Só que as pessoas têm que entender que esse poder foi tirado da mão do presidente. Isso passou para os estados e municípios e cada um tocou do jeito que achava que tinha que tocar.